Desde pequeno, quando eu jogava na escolinha, eu jogava de volante, eu sempre batia falta de meia distância e sempre treinei. E aqui no Flamengo eu nunca tinha feito um gol, sempre nos treinamentos, mas eu sempre treinei, eu sempre trabalhei para que acontecesse e graças a Deus aconteceu na hora certa. Consegui concluir três faltas, mas o goleiro pegou, foi muito bem e na penúltima pude ser feliz e fazer um belo gol. Graças a Deus eu pude fazer mais um gol para ajudar a minha equipe e a equipe está de parabéns, se dedicou o máximo dentro de campo e é isso aí. Vamos para a próxima partida, vamos jogar mais ainda e se deixar vamos sair com a classificação. Família em primeiro lugar, né? A família onde te dá o ponto seguro, onde te dá elogios, te incentiva nos momentos mais difíceis e eu só tenho que agradecer a Deus pela família que eu tenho, pelos amigos e esse gol foi para minha filhada, né? Que está fazendo quatro anos e eu falei ontem ainda para o pai dela que eu ia fazer um gol e graças a Deus, Deus me abençoou e eu fui feliz em ter feito um gol. É isso aí, foram seis peças para o profissional, graças a Deus, meus coelhados poderam ir e vieram mais quatro com a mesma técnica, mesma vontade e foi o que vocês viram hoje. O grupo está muito forte e vai continuar cada vez mais forte ainda. Eu acho que passo a passo, jogo por jogo, treino por treino, a gente vai ganhando a confiança, vai ganhando a coragem para desempenhar o melhor futebol e eu tenho certeza que todo o grupo está de parabéns, o Mauricinha, a comissão técnica, todos de parabéns. Tenho certeza que vamos nos preparar mais ainda descansar e vir forte contra o Curitiba, que é uma grande equipe.